Salve, salve, salve rapaziada, aqui estamos nós com o DJI Abata, estamos com 16 GPS agora estou a fazer aqui o terceiro voozinho, ok rapaziada, bom, estou aqui a torrar o sol, aquele sol do meio-dia, uma hora, e agora estamos com o drone, estamos com o drone na transmissão em manual. Vamos lá, estamos lá com o drone em manual, rapaziada, e bom, já vamos passar aqui do lado direito, aqui para ver, vamos lá ver rapaziada, olha, dá-me a impressão que melhorou a bagaça em manual, ok meus caros amigos, ou não, não sei meu, eu com este drone aqui já não sei de nada, mano, ok, vamos lá tentar ir outra vez mais ou menos àquele lado, já dei aqui uma acertada aqui, dei aqui uma acertada aqui no ISO, tem a câmara aqui em automático, vamos tentar passar ali por aquele lado, vamos lá ver rapaziada, devagar que se eu fico com a imagem aí, Gabum, já passou aí um passareco, cuidado tem aqui os fios, tem uns fioinhos, estão aí embaixo, eu dá-me a impressão que melhorou, melhorou agora rapaziada, tá, é o que me está a fazer parecer, é o que me está a fazer parecer, é que ele melhorou a qualidade de imagem aqui com a transmissão, com a transmissão no manual, hein, lá em cima deve estar um pouco de vento, vamos tentar vir por aqui e olhar já lá bem para a frente, está a levantar um pouco de vento agora realmente, vamos tentar vir por esta estradinha e vamos lá ver se eu consigo fazer, vamos lá ver se eu consigo fazer esta curva, ó, já fiquei sem imagem, ó, mas o drone, o drone tem o sinal sempre cheio, estão a ver, problema aqui está a ser a transmissão da imagem, brother, para o óculo, mas até agora vamos lá ver, vamos vir agora outra vez por aqui, subir aqui esta estradinha e parece-me a mim que melhorou alguma coisa rapaziada, tá, dá-me uma certa sensação que melhorou alguma coisa, ok, não, melhorou um pouco, parece-me, ok rapaziada, melhorou, e acho que vou deixar este drone assim aqui ó, melhorou nada, não sei rapaziada, é ela por ela, mano, eu acho que estava bem melhor se calhar até no automático, meu, vocês estão-me aí a escutar, estava bem melhor no automático, melhorou, não melhorou, sei lá mano, eu sei lá rapaziada, eu nem vou, será que eu consigo passar aqui, meu, a coisa, a coisa boa que tenho aqui, sabem qual é, é que se eu ficasse a imagem aqui no óculo, como está a acontecer, o que é que acontece, o sinal do drone está cheio, ó, ali o RC do drone está cheio, qualquer coisa, meu, eu paro, eu paro o drone, tiro o dedo do stick, e entretanto, o meu, pronto, olha, subo o drone, levanto o drone, tenho que levantá-lo, mas dá-me impressão que melhorou assim, melhorou rapaziada, tá, olhem aí a cor destes pinheiros aqui, vamos lá tentar fazer aqui uma lateralzinha, assim, não, eu acho que melhorou rapaziada, acho que melhorou um pouco com o drone, assim, com o modo de transmissão em, pronto, em manual, ele não me continua a dar aquelas, ele não me continua a dar aquelas, pronto, aquelas, ó, o HD tenho ali no vermelho, ó, transmissão de imagem outra vez, que nha-nha-nha, dá aqui umas, dá aqui umas, dá aqui uns lags, tal, mas não cheguei a ficar totalmente sem imagem, só que é assim, este drone aqui não tenho grande confiança, não tenho grande confiança, por exemplo, ele está a mil metros de distância e eu não tenho a confiança de passar lá em cima no meio daqueles pinheiros, porque é assim, se eu vou a passar e caso, e caso eu tenha que desviar um pouquinho e me congela a imagem, meu, ó, 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 já era, o drone vai bater e fica lá, ok, portanto, meu, só eu tenho confiança com este drone, aqui em passar assim nas coisas é próximo, pronto, eu estou a ter deste drone aqui 65 de bateria e ele continua ali com o HD em vermelho, mas mantém, mas está a manter a imagem, ok, por enquanto, meu, bom, rapaziada, é isso aí, é assim, desculpem lá eu não estar a voar mais baixo, porque não há hipótese, meu, isso é para eu bater o drone. Ó, transmissão, olha, congelou, congelou, subi e já voltei a ter imagem, ó, meu pai. Olhem essa paisagem aí, hein, vamos lá começar a descer, já temos 60% de bateria, vamos lá descendo. Eu estou bem lá naquela ladeira, lá no fundo, ó, estão a ver, bem lá no fundo, rapaziada, bem lá no centrinho da imagem, só baixar aqui o gimbal aqui, menos um, ok, meu, não está a ser muito mal, o primeiro e segundo voo, vou vos contar, rapaziada, foi um terror, basicamente, vamos tentar ir àquela barraquinha, deixem-me só pôr o gimbal aqui no zero, vai lá para o zero, filho, 57 de bateria, vamos tentar ir ali, meu, eu desde momento algum perdi sinal RC, meu, estão a ver? Aqui é a transmissão de imagem que está a ser o tal problema, mas para agora estou a conseguir fazer o voo. Vá lá, rapaziada, ok? Com, com, pronto, uns pouquinhos aí de lags, tal, e coisa e tal, vai lá. Mas agora o RC tem estado sempre, ó, eu estou a olhar muito ali para o RC, sabem? Vamos passar este pinheiro, vamos ver, o pinheiro também, ó, já congelou a imagem, ó, bastou passar lá por trás do pinheiro, 51 de bateria, meu pai. E bom, rapaziada, vá lá, se está a dar para o gasto, vamos começar a descer por aqui. Não tenho grande, aquilo que eu vos posso falar, rapaziada, não tenho, não estou com grande confiança com este drone para já, tenho mais confiança com o DJI FPV, vocês podem ter a certeza, podem ter a firme certeza que eu tenho muito mais confiança com o DJI FPV, mas de longe, de longe, mas de muito longe. E, meu, este drone, primeiro, não me inspira confiança a nível da recepção da qualidade de imagem aqui nos óculos. Para quem não sabe, eu estou a usar, estou a usar os óculos, os V2 do DJI FPV, e estou a usar o controle, ainda não fiz o teste com o motion control, isso vai ser para outro vídeo. Olhem eu a passar aqui deste lado, ó, já congelou, ó, fiquei sem imagem. Passei aqui por trás. Meu, cadê o drone? RTH, à prova de falhas, ó. Tadinha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apanhei aqui um grande assusto, meu pai. Se é louco. Ele desconectou, hein? Boa. Vamos aterrar este drone. Rapaziada, pensei que já tinha perdido o raio do drone, mano. Está-me com 31 de bateria. Meu, é aquilo que eu vos disse. Este drone aqui, não tenho confiança nenhuma neste drone, mano. A minha sorte, sabem qual é que foi? Foi o retorno do home. Vejam bem... Vejam bem que ele desconectou, hein? Rapaziada. Vejam bem que ele desconectou. Eu desliguei o rádio, rapaziada. Eu desliguei o rádio. Ok? Eu desliguei o controle e voltei a ligá-lo, meu pai. Meu, que drone. Sinceramente. Bom, vou terminar este vídeo, rapaziada. Que susto. Olhem, eu só pensei assim, ó. Rapaziada. Perdi o drone, acabou. Pronto, já foi. Ao menos me dá mais dor de cabeça. Bom, este drone aqui eu vou limitá-lo... Eu vou limitá-lo em... Na distância, sei lá, meu. Não sei o que é que eu vou fazer com este drone aqui, rapaziada. Minha sorte foi o retorno... A minha sorte foi o retorno do home, meu. Bom, vou pousar este drone, rapaziada. Grande abraço. Eu estou assim ali. Vejam bem como eu estou aqui com o campo aberto. E, meu pai. Estou aqui. Aí, rapaziada. Bom, beijinho grande à minha fã número 1. Vai ser para voar próximo com os Racings. Tchau, rapaziada. Um grande abraço. Fiquem todos bem. Obrigado a todos e... Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.